E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Professora Bárbara por aqui, perdoem essa minha carinha de sono aqui, na verdade, não tô com sono, mas é que, gente, me atacou a rinite de uma forma, e aí a gente espirra, 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 e fica com aquela cara de que parece que tá doente, mas, na verdade, é só o nariz. Bom, quem tem rinite vai me entender, né? Já meio que incha tudo, aquela coisa toda, mas estamos aí, tá? E estamos juntos aqui pra mais um retoma-coque. Então, eu gostaria de mostrar pra vocês, adoro fazer o panorama geral de tudo que a gente já viu. Então, eu coloquei nesse slide tudo que a gente viu no nosso primeiro retoma-coque, que são os assuntos que a gente tá vendo desde o começo do ano. Então, a gente começou com propriedades da matéria, falamos de estados físicos, mudanças de estado físico, estado físico, aí entramos em substância simples e composta, falamos um pouquinho de alotropia, começamos a ver os sistemas puros e impuros, né? As curvas de aquecimento e de resfriamento de substância pura e mistura. Falamos de mistura homo e hétero, eutéticas e azeotrópicas, fenômenos físicos e químicos, separação de misturas hétero e homo e também de tratamento de água. Meu Deus, olha só! Tudo isso a gente já revisou lá no nosso primeiro retoma-coque. Então, agora, estamos indo para o nosso segundo retoma-coque, e o que a gente viu depois disso, né, depois de separação de misturas, começamos a parte de massa atômica, massa molecular, massa molar, começamos os cálculos, né? Aí a gente viu também massa atômica de um elemento, que é uma média ponderada, dos isótopos desse elemento, e entramos em gases. Ficamos aí umas boas semanas em gases, vimos muita coisa dentro de gases, transformações gasosas, variáveis de estado, equação de claperon, volume molar, misturas, densidade, difusão, efusão. E aí, depois disso, leis ponderais, lei de Proust, lei de Lavoisier, balanceamento, fórmulas químicas, né, percentual, molecular, fórmula mínima, e aí agora recém entramos na parte de cálculo estequiométrico. Então, pra gente revisar toda essa parte, né, que tá aqui nesse slide, eu, essa parte de cálculo, na verdade, a parte do primeiro retomacóquio era uma parte mais teórica, né, e essa parte quase toda aqui é uma parte envolvendo cálculos. Eu imagino que o melhor jeito de a gente revisar isso seja fazendo exercícios. Então, olha só, eu peguei uns exercícios novos, uns exercícios fresquinhos pra vocês, exercícios bons, exercícios legais, deve ter uns três ou quatro, se não me falha a memória, discursivos aqui também. E aí eu tentei colocar um de cada assunto, porque daí dentro do próprio exercício a gente já vai revisando e lembrando como fazer. É muito importante também, galera, você conseguir ler uma questão e saber identificar qual é o assunto que ela tá falando. Isso é bem, bem importante. Então, isso a gente vai fazer. Eu gostaria de convidar vocês pra que a gente fizesse uma revisão ativa. O que que é isso? Vocês, então, vão estar participando desse processo junto comigo. Eu vou colocar a questãozinha ali, vocês vão pausar, vocês vão tentar identificar de qual é o assunto, vocês vão tentar fazer a questão, e logo em seguida, né, quando vocês despausarem, eu vou estar resolvendo junto com vocês e explicando aquilo que precisa. Beleza? Vamos fazer assim, tá combinado? A gente consegue fazer uma revisão bem massa. E depois também os slides ficam lá pra vocês no Coque Arquivos, e tudo mais, tá bom? Então, bora começar. Primeiro de tudo, questãozinha nova aqui da Udesc, e a questão diz o seguinte, ó, o glutamato monossódico é um sal utilizado pela indústria alimentícia, como aditivo em alimentos, com a finalidade de realçar o sabor e o aroma. Apesar de ser liberado por órgãos de fiscalização e vigilância, alguns estudos científicos apontam que o consumo de glutamato pode estar associado a algumas doenças, como diabetes, aumento da pressão, mal de Parkinson, Alzheimer, entre outros. A estrutura do glutamato está representada, e aí ele diz o seguinte, se 0,1 gramas de glutamato for adicionado em um produto alimentício, qual é a massa em miligramas de sódio proveniente desse sal aproximadamente? Então, vamos lá. É uma questão de grandezas químicas que envolve massa molar, mol, massa molecular, né? Então, na verdade, é mol fora da estequiometria, então, grandezas químicas. E como é que a gente vai resolver essa questãozinha? Primeira coisa de tudo, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que eu estou muito chique, tá? Deixa eu falar para vocês que eu estou muito chique. A gente tem que ver qual é a fórmula molecular aí do glutamato monossódico. Então, galera, olha só. Primeira coisa de tudo, a gente tem que achar a massa molar, né? Então, ó, vamos botar aqui os carbonos. Então, a gente vai ter no total 5 carbonos. Então, vai ficar assim, ó. C5H. Deixa eu só me tirar daqui. Eu adoro me movimentar, vocês sabem, né? Então, aqui, um, dois hidrogênios, três, quatro, cinco, seis, sete, mais um ali, oito. Então, C5H8. Aí, a gente tem ali, ó, de nitrogênio, né? Um só. Então, um N. Oxigênios, um, dois, três, quatro. Então, O4NA, certo? E aí, a gente precisa da massa molar disso daqui, né? Ou massa molecular, se for em U, e molar, se for em gramas por mol. Então, tu vai ter que fazer, né? Doze vezes cinco. Aí, tu vai ter que fazer uma vezes oito. Aí, o nitrogênio, a massa é quatorze. O oxigênio, tu vai ter que fazer dezesseis vezes. A massa do oxigênio é dezesseis vezes quatro. E a massa do sódio é vinte e três. Se tu somar tudo isso daqui bem bonitinho, tu vai obter uma massa total de um, meia, nove gramas por mol. E aí, só depois disso, tu vai poder começar a questão. Então, percebam que se calcular isso daqui errado, ó, já vai lascar, entendeu? Já não vai conseguir fazer nada. Então, tu vai fazer assim, ó. Um mol dessa substância toda, eu vou escrever assim, tá? De glu, né? De glutamato. Um mol de glutamato, que seria isso daqui, e só pra não copiar tudo isso aqui de novo, vai ter um mol de NA. Vocês conseguem ver isso? Ó, vai ter um mol de NA, porque tem um só, quatro mols de oxigênio, um mol de nitrogênio, oito mols de oxigênio, cinco mols de carbono. Lembra que a gente já viu isso em fórmula molecular? E agora a gente sabe o que que essa fórmula molecular significa? Então, ó, um mol pesa num total ali 169 gramas. Aí, um mol de NA, a massa somente de 1 NA, é 23 gramas. Então, tu vai botar aqui 23 gramas. Essas duas linhas aqui, elas são iguais. E agora a gente vai pra nossa pergunta. Qual que é a pergunta, ó? 0,1 gramas de glutamato, certo? Qual vai ser a massa em miligramas de sódio? Então, tu vai botar aqui, ó, 0,1 gramas de glutamato, qual vai ser a massa do sódio em miligramas? Daí, se tu calcular isso daqui, peraí, deixa eu achar aqui minha caneta. Se tu calcular, gente, desculpa a letra, sorry, tu vai achar 13,6 vezes 10 na menos 3 gramas. E lembra que esse 10 na menos 3 é a mesma coisa que mili, né? Os prefixos mili, micro, nano, pico. Então, a resposta, ficamos ali com letra E, 13 vezes 10 na menos 6 gramas, tá? Porque esse mili, né, esse 10 na menos 3 é a mesma coisa que mili. Fechou? Próxima questãozinha. Olha lá. Urgius, 2018. O elemento de bromo apresenta massa atômica 79,9. Supondo que os isótopos BR79 e 81 tenham massas atômicas em unidade de massa atômica exatamente igual aos seus respectivos números de massa, qual será a abundância relativa de cada um dos isótopos? Ó, isso daqui nada mais é do que massa atômica de um elemento, que a gente aprendeu já a calcular. Então, eu vou pegar uma outra cor de caneta aqui, tá, gente? Porque eu não gosto muito desse vermelho, não. Vou pegar um azulzinho. Então, olha só. A gente já sabe que o bromo, né, vai ter a massa lá na tabela periódica igual a 79,9. E ele tá dizendo que existem dois isótopos. O bromo, 79, certo? Que eu não sei a abundância isotópica, mas sei que ele tem massa 79. E o bromo com massa igual a 81. Então, a gente vai fazer, pra conseguir, né, descobrir a abundância relativa de cada um deles, a gente vai fazer a média ponderada desses isótopos. Então, a gente já sabe assim, ó, que a massa atômica vai ser igual a massa desse elemento vezes a abundância isotópica dele, que vai ser em porcentagem, mais a massa desse elemento do isótopo vezes a abundância dele em porcentagem. E aí, a gente divide tudo isso por 100, né, porque a gente coloca esse valor ali direto em porcentagem. Se você quiser botar, por exemplo, 70 dividido por 100, daí você não precisa dividir por 100 ali, tá bom? Então, é uma escolha, na verdade, matematicamente falando. A massa atômica a gente tem que vale 79,9. A massa, por exemplo, de um dos isótopos é 79, vezes a porcentagem que eu não sei qual é, vou chamar de X, tá? Então, a gente vai ter ali 79X. A massa do outro é 81, vezes o Y, tudo isso dividido por 100. Então, percebam que eu tenho duas incógnitas. Pra eu sair dessas duas incógnitas, eu preciso lembrar de uma informação, que a abundância isotópica X mais Y, ela vai ter que dar um total de 100%. E olha o que que eu posso fazer, X é igual 100 menos Y, e no lugar do X eu vou colocar 100 menos Y. E aí, fazendo isso, eu vou ter só o Y de incógnita. Então, tu vai fazer ali, ó, 79,9 é igual a 79, e aí no lugar do X tu vai botar 100 menos Y, mais 81Y, tudo isso dividido por 100. E aí você vai fazer as continhas, vai fazer aqui uma distributiva, aquela coisa toda, meu Deus, ficou horrível. Você vai ficar com mais ou menos isso aqui, ó, deixa eu já dar uma coladinha aqui nos valores, aí vai ficar 7.900, né, que seria 79 vezes 100, menos 79Y mais 81Y. Passa aquilo que é número pra um lado, aquilo que é letra pro outro, então aqui já fazendo a continha, ó, 7.990 menos 7.900, vai ficar 90 igual a 2Y. Com isso a gente vai tirar que o Y vale 45. Então, o Y tava grudadinho, ó, com o que tem massa 81, então essa é 45% é a abundância isotópica daquele que tem massa 81, bromo 81. E aquilo que falta pra 100, então que seria 100 menos 45, né, ou esse aqui fiz cagada, não, tá tudo certo, né, achei que eu tinha feito cagadinha. Então 100 menos 45, vai dar que o nosso X, que é o BR79, vai ter uma abundância igual a 55%. E aí ficamos então com letra B de Babi, 79, o bromo, né, massa 79, 55%, e o outro 45, tá, isso aqui é massa atômica de um elemento. Bora pra próxima? Então vamos, ó, agora aqui a gente tá o seguinte, em quatro tubos de ensaio, questão da Unesp, hein, olha, Universidade Estadual de São Paulo, essa aqui é discursiva, tá, gente, em quatro tubos de ensaio contendo volumes iguais de soluções aquosas ácidas de HCl com mesma concentração em mol por litro, foram acrescentadas, acrescentadas iguais quantidades em mol de quatro substâncias diferentes sob forma de pó, como ilustra a imagem. Então um pó sólido de magnésio, de alumínio, de bicarbonato de sódio e de carbonato de magnésio. Em cada tubo houve uma reação química que aconteceu, evidenciada pela produção de um gás e pelo desaparecimento total do sólido. Então tu jogou o sólido, ele reagiu com a HCl, liberou um gás e desapareceu totalmente, ou seja, reagiu tudo que você colocou. E aí vem a letra A e a letra B. Letra A, classifique as substâncias sólidas acrescentadas aos tubos de ensaio de acordo com os seguintes critérios, aqueles que são bons condutores de eletricidade, aqueles que apresentam ligação covalente. Letra B, em qual dos tubos houve produção de maior volume de gás? Justifique sua resposta. Bom, então vamos por partes. Primeiro a letra A, classifique as substâncias sólidas acrescentadas aos tubos de ensaio de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, está falando do magnésio sólido, do alumínio sólido, do bicarbonato e do carbonato. Aqui, magnésio sólido e alumínio sólido são eles, com ele mesmo, infinitas vezes. Isso é uma ligação metálica, o jeito que a gente representa um metal. Então, ele pegou o metal sólido, tanto o magnésio quanto o alumínio, e jogou em ácido clorídrico. E lembra que os metais que têm ligação metálica são excelentes condutores de corrente elétrica na forma sólida por possuírem elétrons livres. Então, substâncias boas de condutores de eletricidade, magnésio e alumínio. O bicarbonato e o carbonato de magnésio não são bons condutores na forma sólida, porque eles, né, são retículos cristalinos no estado sólido, que tem íons, contém íons, mas esses íons estão presos no retículo cristalino. Agora, se eu jogar eles em água, daí vai ocorrer, né, a dissociação, aí sim, eles vão poder ser bons condutores. Aí, depois, ele pede assim, ó, aquelas que apresentam ligações covalentes. consegue ver que ali no bicarbonato de sódio, aqui, ó, no bicarbonato de sódio, NaHCO3, opa, aqui, NaHCO3 e MgCO3, tu tem, ó, o hidrogênio se comporta como a metal, o carbono é a metal, o O é a metal, o C é a metal e o O é a metal, ou seja, entre eles, ocorre uma ligação do tipo covalente. Lembrando que, nesses dois compostos, eles são sais, então, você tem ligação iônica e ligação covalente, certo? Ó, ligação iônica entre o Na+, e o HCO3-, ligação iônica entre o Mg+, e o CO3-, porém, contudo, entretanto, todavia, no HCO3-, né, a gente tem ligação covalente e no CO3-2 também. Então, as substâncias que vão ter sim ligação covalente entre os ametais presentes no composto são essas duas. E eu até desenhei aqui pra vocês verem, ó, o HCO3-1 é esse, ó, e todas essas ligações aqui são entre ametais, então, são ligações covalente. E aqui a gente botaria assim, né, opa, opa, volta, a gente colocaria aqui, ó, Na+, porque daí representaria, né, o bicarbonato de sódio inteiro. E o CO3-2 tá aqui ele com as duas carguinhas negativas, entre o C e o O apresenta a ligação covalente, tá? Daí o magnésio é mais 2 que daí neutraliza essas duas carguinhas negativas. Fechou? Então, vamos de letra B. Em qual dos tubos houve mais produção, maior volume de gás, produção de maior volume de gás? Então, primeiro de tudo, pra saber qual que produziu mais gás, tu vai ter que saber montar a equação, 2, balancear, então, balanceamento foi um dos nossos tópicos, né, e montar a equação, eu acredito que vocês já tenham visto tanto reações inorgânicas com o Calegaro, quanto os tipos de reações, simples troca, dupla troca, análise, né, síntese, eu acho que vocês já viram. Mas vamos lá, a reação então, magnésio mais HCl, olha só, isso aqui é uma simples troca em que o magnésio da família 2A é mais reativo que o hidrogênio, então ele consegue deslocar o hidrogênio, tipo, dá um chega pra lá no hidrogênio, então o hidrogênio fica sozinho e o magnésio se gruda com o cloro. Como o magnésio tem nox fixo mais 2, né, então ele vai se ligar com o cloro aqui de forma a ficar Mg mais 2, Cl menos 1, fica as duas carguinhas, mais 2 e menos 2 vai dar 0, então a gente vai ter essa substância formada. E o H2, lembra que é um gás inflamável e é esse o gás produzido. Aí você vai fazer o balanceamento, ó, um magnésio antes da seta, um magnésio depois da seta, aí, por exemplo, dois cloros depois da seta, dois cloros antes da seta, dois a gás antes, dois a gás depois, fechou, tá balanceada. Essa é a primeira equação. A segunda, ó, alumínio, metal da família 3A, desloca o hidrogênio, dá um chega pra lá no hidrogênio que fica sozinho e o alumínio que tem carga mais 3 se liga com o cloro que tem carga menos 1 e forma o AlCl3. Aí vou botar 1 de novo aqui, um alumínio depois da seta, um alumínio antes da seta. Aí vamos lá, aí 3 cloros depois da seta, 3 cloros antes da seta. Lembra que é o balanceamento, você vai balancear elemento por elemento. Aí olha só o H, 3 H antes da seta e aqui você tem 2. Como que você faz 3, né, e 2 ali? Como é que a gente faz esse 2 virar esse 3 que eu preciso? Lembra que eu já falei pra vocês? Ou vocês podem botar número com vírgula, tipo 1,5 vezes 2 dá 3. Ou você bota a fração. Qual é o número que você quer que dê o resultado? Você põe em cima da fração, que é 3. Embaixo, tu vai botar o número que tá aqui. Porque 3,5 vezes 2 dá 3, que é a mesma coisa, né, que 1,5 vezes 2, tá? Então, isso daqui é 1,5, 1,5. Aí, de novo, né, aqui é uma reação de dupla troca, essa aqui simples troca, essa aqui simples troca, essa daqui dupla troca. De um sal mais um ácido, formando um sal mais um ácido, tá? Em que, ó, o Na mais reage com o Cl menos, fica NaCl, o HCO3 menos, reage com o H mais e forma o H2CO3. Só que lembra que o H2CO3, ele é muito instável, e quando ele aparece nas equações, ele, na verdade, né, se decompõe em água e CO2. E esse é o gás liberado. Aí, você vai fazer o balanceamento, bonitinho, né, aqui você vai... Eita, fiz uma cagaditz. Fiz uma cagaditz. Aqui é um... Gente do céu, mas se eu tirar aqui, vai aparecer toda a resposta. Aqui é um, tá? Um cloro e um cloro. Por favor, depois eu arrumo, tá? Aqui é umzinho, ó. Um HCl. Tudo um pra um. E a última equação também é um sal mais um ácido, formando um sal mais um ácido. Magnésio mais dois reage com o cloro menos um. H reage com o CO3. E aí, a gente vai ter, então, o MgCl2 e o H2CO3 se formando. De novo, água e CO2. Se você balancear essa equação, ó, um pra um magnésio, dois cloros depois da seta, dois cloros antes, dois Hs depois da seta, dois Hs antes da seta, dois Hs depois, fechou? Então, tá tudo balanceado bonitinho. Só que eu vou fazer uma... Arrumar aqui pra gente, olha só. Aqui é um, né? Aqui, fechou. Ó, arrumando com vocês aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vai dizer que não é. E aí, com isso, galera, a gente tem aqui, bonitinho, então, aquele que produz o maior volume de gás, né, pelas equações já justificando, foi o tubo com alumínio, que produziu, né, um, um e meio mol de gás de hidrogênio. Os outros produziram um mol de hidrogênio, um mol de CO2 e um mol de CO2. Fechou? Questãozinha discursiva da Unesp. Nossa próxima questãozinha, uma questãozinha da FEPAR 2019, que tá falando do surf, olha só. Uma questão discursiva também, se eu não me falho a memória aqui. O surf começou a se popularizar no Brasil por volta dos anos 50, quando um grupo de cariocas usando pranchas de madeirite começou a pegar ondas em Copacabana. Foi apenas em 1964 que as primeiras pranchas de fibra de vidro fabricadas na Califórnia chegaram ao Brasil. Desde então, a popularidade do esporte só cresceu. Em 2018, o Brasil conta com 11 dos 32 atletas que participaram do Mundial de Surf WCT. É a nação com o maior número de atletas na elite desse esporte. Palmas para o Brasil. Embora... Opa! É, me empolguei. Embora as primeiras pranchas de surf foram fabricadas com madeira, atualmente a grande maioria é fabricada com espuma de poliuretano rígido expandido e revestida com resina de poliéster. Fibra de vidro e outras substâncias químicas tais como peróxido, dimetiletilcetona, um catalisador, monômero de estireno, que é o etenilbenzeno e pigmentos. O esqueleto do poliuretano é formado por carbamatos que apresentam a seguinte estrutura. Então, deu a estrutura dos carbamatos aqui pra gente. De acordo com as informações fornecidas, responda as questões que seguem. Letra A. Qual o tipo de hibridização do carbono apresentado no esqueleto do carbamato, que é essa substância aqui? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar, então, pra esse carbono que nós temos aqui, que é este carboninho aqui, certo? E esse carbono, ele tem duas ligações simples e uma dupla. Lembra? Duas ligações simples e uma dupla. Podemos fazer até assim a questão dos dedinhos, ó. Duas ligações simples e uma dupla. Hibridização do tipo SP2. Então, a hibridização do carbono é do tipo SP2. Qual a forma estrutural do estireno? Se você voltar no texto rapidinho, tá escrito aqui, ó, o monômero de estireno. E aí ele te diz, ó, quem que é o estireno? O estireno é o etenilbenzeno. Então, tu vai ter que desenhar a forma estrutural do estireno. Então, eu vou escrever aqui, tá? Etenilbenzeno. Não sei se vocês lembram, mas o etenil, muitas vezes ele é conhecido como um outro nome de radical. Ao invés de etenil, ele é conhecido como vinil. Porque, olha só, et significa dois carbonos em ligação dupla e il significa radical. Então, é um radical que tem dois carbonos com ligação dupla, tá? Então, pode ser chamado também de vinil, vinilbenzeno. Então, como ele pede a forma estrutural, lembra que a forma estrutural é aquela que a gente abre tudo, né? Então, não tenham preguiça nessa hora. Isso aqui é uma questão discursiva e você tem que, ó, tchuk, 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 desenhar todos os carbonos da vida. E ainda aqui, né, botar o vinil ou etenil, como é mais conhecido, quer dizer, o etenil mais conhecido como vinil pela gente. E aí, aqui tem um H, gente, desculpa, ficou bem feio. E não vamos esquecer de botar as duplas e simples alternadas ali, certo? Porque é referente, né, ao benzeno, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E essa seria a fórmula estrutural, só que, claro, mais bonitinha, porque aqui ficou horrível desenhando aqui com a minha caneta. E depois, então, ele pede, ó, qual é a porcentagem em massa de carbono no estireno? Isso daqui significa fórmulas químicas, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que correr para fazer é ver quantos Cs e quantos Hs, ó. Então, olha só, seis, sete, oito. Então, nós temos num total C, oito. E H, então, se vocês forem contar, um, dois, três, quatro, opa, aqui faltou um H, ó, cinco, seis, sete, oito. Então, C, oito, H, oito, essa é a fórmula. E se vocês fizerem, né, a massa disso daqui, deixa eu colar que eu já fiz aqui, dá 104 gramas, né, que seria oito vezes doze mais oito hidrogênios ali. Esse, a massa da quantidade de carbonos que a gente tem, tu faria oito vezes doze, que vai dar um total de, deixa eu colar, noventa e seis, noventa e seis gramas. E aí, tu faria o seguinte, ó, 104 gramas, que é toda a tua molécula, isso é referente a cem por cento, tudo o que você tem na sua molécula. Se você faz doze vezes oito, é só o que você tem de carbono, isso vai dar noventa e seis gramas. E quanto que isso representa em porcentagem de massa dessa molécula? Então, se vocês fizerem essa continha bonitinho, vai dar um total de, colando de novo, noventa e dois vírgula três por cento. E aí, aquilo que falta pra cem, vai ser a massa de hidrogênio, né, então isso aqui é a porcentagem de carbono, se a gente quisesse botar a porcentagem de hidrogênio, seria sete vírgula sete por cento, tá? Então, carbono noventa e dois ponto três, ele só pediu de carbono. Então, uma questãozinha discursiva, que envolve um pouquinho aí de orgânica e também fórmulas químicas. Beleza? Uma questão de gases, uma questão também discursiva, só que agora da UFPR. Então, olha lá. Mergulhadores que utilizam cilindros de ar estão sujeitos a sofrer efeito chamado narcose pelo nitrogênio, ou embriaguez das profundezas. Devido à elevada pressão parcial do nitrogênio na profundidade das águas durante o mergulho, esse gás inerte se difunde no organismo e atinge o sistema nervoso, causando efeito similar à embriaguez pelo álcool, tá? Ou narcose por gases anestésicos. A intensidade desse efeito que varia de indivíduo para indivíduo, mas em geral começa a surgir por volta dos 30 metros de profundidade. No mergulho, a cada 10 metros de profundidade, aproximadamente 1 atm é acrescido à pressão atmosférica, que já é a pressão normal, né? A composição do ar presente no cilindro é a mesma da atmosfera e é 80% de N2 e 20 de O2. Letra A. Um mergulhador está numa profundidade de 30 metros. Qual é a pressão total que esse mergulhador está submetido? Primeiro de tudo, um mergulho a cada 10 metros de profundidade, aproximadamente 1 atm é acrescido à pressão atmosférica. Então, vamos lá. O que que daria pra tu fazer aqui, ó? 1 metro vai ter uma pressão, certo? Desculpa, 10 metros. Ai, gente, ficou feinho aqui, ó. Ai, não vou aguentar. Vou ter que apagar. Sai. De novo. 10 metros, certo? Vai ser 1 atm. A cada 10 metros, 1 atm. Se eu vou ter 30 metros de profundidade, isso vai me levar a 3 atm. Só que esse 3 atm, certo? Ele vai estar acrescido. Tem gente que para aqui, e aí se lascou. Porque ele vai estar acrescido à pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, a nível do mar, se você está a 0 metros, né? Você já tem 1 atm. E aí, à medida que tu desce, 30 metros, mais 3 atm. Então, o total, na verdade, que esse mergulhador vai estar sujeito é 4 atm, tá? Essa é a resposta da letra A. Aí vamos para a letra B. Calcule a pressão parcial de N2 inspirada pelo mergulhador que utiliza o cilindro a 30 metros de profundidade. Então, vamos lá. A gente já sabe que se ele utilizar o cilindro a 30 metros de profundidade, ele vai estar a uma pressão de 4 atm. Então, 4 atm é a pressão total que nós temos. Então, sempre a pressão total está remetida para a gente a 100%. Se eu quero saber só a pressão parcial do nitrogênio, o que eu vou fazer? Eu já sei pelo exercício que 80% do cilindro é nitrogênio. Então, ó, se 80% do cilindro é nitrogênio, quanto que isso é em atm para nós, né? Que daí seria a pressão que o nitrogênio exerce desse cilindro. E se vocês fizerem essa continha, vocês vão chegar num valor de 3,2 atm de N2. E, consequentemente, aquilo que falta para 4, né? A questão não perguntou, mas 0,8 atm seria a pressão parcial do O2, que é a pressão que só o O2 exerce desse sistema e a pressão que só o N2 exerce desse total de 4 atm. Beleza? E, por último, então, vamos para a letra C, certo? Pera aí. A letra C diz o seguinte, considere que um mergulhador profissional possui uma capacidade pulmonar de 6 litros, então já vou botar aqui no cantinho assim, ó, volume igual a 6 litros, calcule a quantidade de matéria, ou seja, qual é o número de mols de N2, então ele só quer de N2, na condição de pulmão totalmente cheio, quando o mergulhador está a 30 metros de profundidade e a temperatura que ele vai estar é 298 Kelvin. Gente, se vocês colocarem que a 30 metros a pressão é 4, se vocês forem pensar, né, aqui em fazer um PV igual a NRT e colocar a pressão 4, essa é a pressão total, tanto de O2 quanto de N2, então tu vai achar o número de mols total da mistura. Se tu quer sair direto com o número de mols de N2, tu vai botar a pressão que só o N2 exerce, que a gente calculou na letra B, que é 3,2 ATM, tá? Então vou colocar aqui, ó, a pressão é 3,2 ATM, o volume, né, é o volume total do pulmão, então 6 litros, número de mols é o que você quer descobrir, o R é 0,082, percebam que a questão deu ali, ó, nos dados, né, ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin, vezes a temperatura que é 298 Kelvin, porque que a professora é uma chata que coloca as unidades, pra eu ver exatamente isso aqui, ó, ATM, tchau com ATM, litro, tchau com litro, Kelvin, tchau com Kelvin, o resultado sai em mol, que é exatamente o que eu quero. E se vocês calcularem, vocês vão chegar que o número de mols é 0,78 mol, tá? Aproximadamente, isso daqui, porque tem mais casos após a vírgula, então 0,8 mol de N2, já me sai com o número de mols dele, porque eu botei a pressão que ele exerce. Beleza? Então tem mais duas questõezinhas ali, da parte de, falhou a voz, sorry, da parte de leis ponderais, eu vou deixar pra vocês resolverem, tá? Mas no slide tá bem bonitinho resolvida, então fica ali duas questões pra vocês, e vou terminar então a minha aula com esta frase, que eu amo muito, de um, uma das inspirações, das grandes inspirações aí no esporte, que é do Michael Jordan, olha só que lindo, errei mais de 9 mil cestas e perdi quase 300 jogos, em 26 diferentes finais de partida, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei, eu tenho uma história que é repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso, Michael Jordan. Só erra quem tenta, né? Quem não tenta nunca vai errar, então se você errou em algum momento, se você fracassou em algum momento, é porque você tentou, e pra tentar a gente precisa ter coragem, né? Então é isso, meus amores, encerramos esse segundo retoma-coque, muito obrigada pela companhia até aqui, um beijão pra vocês, a gente se encontra aí nas aulas e nos ao vivos que eu quero fazer mais pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.